Mas ainda falando sobre apreensão, gente, o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul e Imaçu, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, a PMA, realizou a primeira apreensão de apescado na Operação Piracema 2024. A ação ocorreu aqui em Três Lagoas, no bairro Jupiá, onde foi identificado um comércio de pescado em atividade com espécie de peixe capturado de forma proibida. Ao inspecionar o local, as equipes solicitaram as notas fiscais dos pescados de cativeiro ao responsável. Entretanto, sobre uma das mesas, os fiscais identificaram um peixe da espécie pintado nativo, que apresentava marcas indicativas de pesca com arpão, uma técnica proibida para pescadores profissionais. Questionado, o proprietário do estabelecimento admitiu que ele próprio havia capturado o peixe, além de não ter realizado a declaração obrigatória do estoque referente a este pescado. A operação resultou na apreensão de 9 kg de pintado nativo, junto com 373 kg de peixe de cativeiro, incluindo 42 kg em pintada em posta e 4 kg de lambari no cativeiro, além de 8 kg de curvina em filé, 71 kg de tilápia porquinho, 169 kg de pintado de cativeiro em posta, 18 kg de pacu inteiro, 60 kg de filé de tilápia e 9 kg de cabeça de pacu caranha. Ao todo foram apreendidos 383 kg de peixes. O período de defesa, conhecido como a piracema, teve início agora no dia 5 de novembro e visa proteger a reprodução dos peixes e garantir a manutenção dos cardumes. A pesca nos rios da região está proibida até o dia 28 de fevereiro do próximo ano. Pescadores profissionais e comerciantes tiveram até o dia 7 de novembro para declarar os seus estoques de pescado ao imaçu. Estoques não declarados estão sujeitos à apreensão e os infratores podem enfrentar multas de até R$ 100 mil ou até mesmo a suspensão da licença de operação. Olha aí então, né? A Polícia Militar Ambiental e o imaçu realizando operações nesse período de piracema e aqui em Três Lagos, resultando então na apreensão de vários pescados proibidos e sem declaração. Nesse período é necessário ter a declaração do estoque. Que tem espécies que ficam proibidas a pesca. E eu sempre falo da importância de se preservar, de se respeitar esse espaço, gente. O período de reprodução dos peixes tem que ser respeitado. Aí depois os pescadores reclamam da falta de peixe aí nos rios. Claro, né? Não respeita o período de reprodução e aí como faz. Então, vamos lá. Obrigado.